E aí pessoal, beleza? Aqui no canal do RimaSulo HD. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações aqui no canal do RimaSulo HD. Rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, rapaziada. Se inscreva no canal, ative o sininho, obrigado de coração a todos pela apoia. Então bora lá reagir a mais um terceiro round, rapaziada. Bora lá. Bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. Boa, boa, boa. Pataz, pataz com o sininho do Breno que você está fazendo. O sininho do sonho. Bravo, bravo. Mano, calma, calma, faz direito. Agora o meu pai, você sabe que você está rimando com dignidade. Eu estou no meu dia ruim, agora você me conta uma novidade. Aí, você está ligado, nego mano, fazendo um freestyle. Eu tinha um pacote em brulho. Agora eu vou mandar pra casa os queridinhos de guarulhos. Sim, vai mandar. Cama que eu já guio agora. Você vacilar ou vai mandar pra casa? Só que é, depois da final. Vou de boa pra minha casa, capolhete, campeão. Gravo, bravo. Patalho, patalho. Breno, os amassou, rapaziada. Se inscreva no canal, tamo junto. É nóis, falou. Tchau, tchau.